Esse é o Photoshop 1 minuto, meu nome é Guilherme Freitas e você está no canal Brush Rush e hoje eu vou mostrar como sombrear o seu desenho em 1 minuto. Você pode reparar que nesse Boo eu tenho contornos coloridos, um fundo e uma camada de base com algumas pinceladas bem suaves de cores diferentes e umas veias por aqui. É esse tipo de detalhe que muitas vezes acaba se perdendo na hora de colocar as sombras, mas não com essa técnica. Então vamos começar usando o Ctrl-Click para criar uma seleção automática na camada de cores e Ctrl-Shift-Click para adicionar os contornos também. Clique uma camada nova e preencha com uma cor rosada bem clarinha com Alt-Backspace e coloque isso em Multiply. Clique aqui para criar uma máscara e tudo o que você pintar de preto será transparente e tudo o que for branco permanecerá opaco. Agora é só ir apagando e colocando a luz na direção que você quiser. Você pode usar um brush mais macio ou um brush mais duro para fazer diferentes transições. E qual a sua dúvida no Photoshop? Diga pra mim nos comentários que eu responderei no próximo vídeo em um minuto.